Welcome, ou seja bem-vindo. É assim que Laura nos recebe na casa dela. A estudante tem 12 anos. Desde os 9, ela começou a estudar inglês. Eu gosto das atividades de colar os adicípios porque me ajuda a aprender melhor. Eu gosto de pesquisar no Google. Quando eu gosto de alguma música, eu vou e pesquiso a letra para poder aprender. Porque eu acabo aprendendo a tradução. Aí fica mais fácil, porque eu já conheço algumas palavras e fica mais fácil de eu aprender a falar. Estudar a língua estrangeira virou motivo para a realização de um sonho. Eu quero morar nos Estados Unidos. Eu quero ser atriz. E é atriz que é de cinema Hollywood? Aham. Jacy Salles aprendeu a falar inglês ainda na infância. E por conta disso, ela acha super importante que a filha também conheça a língua estrangeira. As duas acompanham séries e filmes em inglês por diversão e, ao mesmo tempo, para aprenderem a pronúncia correta das palavras. Inglês é uma língua super importante. Então, eu acho bem importante começar cedo, porque as crianças têm muito mais facilidade para aprender. Então, eu fiz questão de que ela começasse cedo também. Inglês é uma língua que você sempre tem que estar treinando, sempre tem que estar falando, porque senão você esquece um pouquinho. Então, ter ela estudando hoje em dia é bom para mim, porque eu estou sempre me atualizando, conversando com ela e tudo mais. E aprender uma segunda língua não é difícil. A professora de inglês, Gina Cavalcanti, explica que uma boa técnica de ensino ajuda os alunos para um desenvolvimento mais rápido. Não tem idade. Você aprendeu uma segunda língua, não tem idade. É possível aprender inglês sozinho? Eu aconselho que você não aprenda sozinho. Eu vou dizer por quê. O inglês é uma língua não fonética. O português é uma língua fonética. O que significa dizer isso? Em português, tudo aquilo que você fala, você escreve do mesmo jeito. Você escreve e fala praticamente do mesmo jeito. Poucas são as modificações. Em inglês isso não acontece. Então, a gente sofre uma interferência muito grande da nossa língua mãe, o português, no inglês, que é uma língua não fonética. Aí isso não dá certo. É melhor você, com um bom professor, você vai longe. Eu digo a você, o aprendizado, ele é mais, digamos assim, mais acelerado e a gente conduz de uma forma mais correta. O aprendizado em inglês para crianças e adolescentes proporciona vários benefícios, como conta o tutor de treinamento pedagógico, Elivelton Domingos. Na era em que a gente vive, é muito importante que a gente, principalmente assim, com a globalização, é muito importante, se faz muito importante, ter um segundo idioma, até um terceiro, para viajar, às vezes para que eles possam entender melhor o que está, multimídia, principalmente assim, filmes, séries, música. Os próprios pais também vêm, assim, para resgatar, às vezes, um desejo de infância, de que eles não puderam estudar inglês e agora eles vêm para estudar. Então, assim, são diversos os motivos.